para o tema da morte entre nós. O tema da morte na América Latina. Aqui no Brasil, há uma figura, um médico extraordinário, Antônio Silva Mello. Silva Mello é uma dessas sumidades que por isso mesmo não é conhecida no Brasil. Mas ele trabalhou com Freud na Alemanha, na Áustria, e profundamente conhecedor da morte, porque era médico. Escreveu dois tomos sobre isso, dois tomos luminosos. O melhor livro dele, para mim, segue sendo um livro que ele escreve sobre o Nordeste e um livro que se chama A Superioridade do Homem Tropical. E não tem nada a ver com o nazismo, o fascismo, etc. Apenas mostrando que o homem, interagindo com a natureza, da qual é inevitável, ele adquire aqui nos trópicos uma função que o clima temperado não permite. E ele faz uma reflexão sobre a morte. E a morte aqui, eu creio que a solução melhor encontrada foi a solução dada pela cultura mexicana, que conseguiu colocar, trabalhar o tema da morte de uma forma absolutamente distinta. No Brasil, eu temo que todo aquele que morre melhora o seu currículo. É algo extraordinário. E a morte só tem preocupação quando é para ilustrar a bondade das pessoas. Mas as pessoas não são aquilo que a nota póstuma afirma sobre elas. As pessoas não são aquilo. As pessoas estão em engrenagens, engrenagens políticas, engrenagens de poder. E é claro que nós podemos fazer uma biografia de alguém a partir de características pessoais. No caso do Boixá, por exemplo, é óbvio que todos salientaram as suas características, vou resumir aqui pelo que eu ouvi, generosas do ponto de vista humano. Mas isso é uma parte. A outra parte é a engrenagem midiática na qual a gente se encontrava, dos grandes monopólios dos meios de comunicação, que tem, de maneira geral, um papel nefasto no Brasil. É preciso recolher essa totalidade. Obrigado. 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 Obrigado.